Oi gente, hoje me traz aqui para o canal mais um vídeo, hoje é mais um devocional com a Anissa, então roda a vinheta. Então gente, hoje é mais um devocional e hoje o devocional que iremos fazer é sobre arrebatamento. Vou ler para vocês, 1ª Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não tenham esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto é pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, vamos falar sobre o arrebatamento. Assim como fala, os versículos que eu acabei de ler, as pessoas que morrem estão adormecidas. Elas não estão no céu, elas não estão em lugar nenhum. Assim como diz a Bíblia, a interpretação de muitas pessoas é diferente, mas a interpretação que eu aprendi é que as pessoas, quando morrem, ficam adormecidas até a vinda de Jesus. Assim como Jesus voltar, essas pessoas que já morreram, que estão adormecidas, irão, né, para o céu, para estar junto com o Pai, Deus. E as pessoas que ainda estiverem vivas serão arrebatadas, né, o povo escolhido de Deus, o povo que for, segundo as leis e mandamentos de Jesus, que fez tudo corretamente, que irá para o céu, será arrebatada junto com os que estão adormecidos, né. Então, basicamente, isso é o arrebatamento. Essas pessoas que estão vivas, simplesmente Jesus descer aqui na terra agora, nesse momento, as pessoas que estão vivas, que seguem a ele, que falam sobre ele, que seguem os mandamentos dele, que irão subir, né, para o céu, serão arrebatadas, simplesmente sumirão assim da terra, serão arrebatadas, né, serão desaparecidas, vamos dizer assim, explicar melhor. Elas serão arrebatadas para o céu, para estar junto com Deus. Então, é sobre isso que eu queria falar para vocês hoje. E vou cantar um louvor que é Vem Me Buscar, de Jefferson e Suellen, se não me engano, o nome. E lembrando que eu canto muito bem, não sou profissional nem nada, mas eu gosto de cantar um louvor que tem a ver com o livro, né, a passagem da Bíblia que eu li para vocês. E o louvor de hoje vai ser esse. Então, vamos lá. Tão desejado aqui Mas nada se comparará com a glória que há de vir Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com ele eu irei Eu não sou daqui Da casa voltarei Ele vem me buscar E com ele eu irei Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar E com ele eu irei O Messias aguardado Ele vem me buscar Em breve Jesus do céu vai aparecer E todo joelho se dobrará E toda língua confessará Mas a igreja Será arrebatada Num pisca de olhos Acontecerá Mas a igreja Será arrebatada Num pisca de olhos Acontecerá E com ele eu irei O Messias aguardado Ele vem me buscar Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar Então gente Foi esse o louvor Espero que vocês tenham gostado De ouvir Mais um louvor Saber um pouco mais Da palavra de Deus Que fala Hoje Falando sobre o arrebatamento Que Deus Assim como fala Esse louvor Que ele é adorado Entre nós E que ele possa Vir nos buscar E a igreja Seja arrebatada Que todos Possam estar Juntinho com ele Lá No céu E Foi basicamente O devocional De hoje Foi esse Espero que vocês tenham gostado E Se vocês querem Algum devocional Específico De algum louvor Comentem aqui embaixo Que eu posso estar Trazendo Para a próxima Segunda-feira Algum Que alguém Específico Colocou aqui embaixo E é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabem Deixem o like Inscrevam no canal Ativem o sininho Me sigam nas redes sociais Compartilhem esse vídeo E fiquem todos com Deus Beijinhos Tchau 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 Tchau